Tomás Gomes de Costa, Mephi Crisle, a comunidade chamou, salve! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o final do primeiro? O Ramos não para, 56 votos para a final do primeiro período. O Ramos não para, 56 votos para a final do primeiro período. O Ramos não para, 56 votos para a final do primeiro período. O Ramos não para, 56 votos para a final do primeiro período. O Ramos não para, 56 votos para a final do primeiro período. O Ramos não para, 56 votos para a final do primeiro período. O Ramos não para, 56 votos para a final do primeiro período. O Ramos não para, 56 votos para a final do segundo período. O Ramos não para, 56 votos para a final do primeiro período. Aplausos 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 E 45 para chegar Aplausos Aplausos São Paulo para estas duas grandes equipas, The All Stars! São Paulo para estas duas grandes equipas, São Paulo para estas duas grandes equipas.